Olha, por aqui, eu também. Marcámos encontro, não foi? Pois foi. Para mais uma história. Hoje estou contente, hoje estou feliz. Hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Eu sou Sofia e estou na livraria... Hum, aqui há gato. Pois há, e boas histórias. Vou contar mais esta história, a artilleria vô, que está disponível na nossa loja online. Bem, aqui na nossa livraria, está esta e estão outras mais. Quem quiser, entrem depois em contacto connosco. Ok? Combinado? Artur e o avô. Artur falava, falava, mas o avô estava a cuidar das plantas. Outra vez. Foi ter com a sua mãe. Oh mãe, porquê que o avô está sempre a cuidar das plantas? Dá-lhe um pouco de tempo. Responde-lhe a mãe. O Artur deu-lhe seis minutos e meio. Avô, queres brincar comigo aos comboios? Mas o avô não o ouviu. Oh mãe, os ouvidos do avô não estão a funcionar. Disse o Artur. A mãe suspirou. Pergunta-lhe se quer umas sandes, sugeriu ela. Avô, queres umas sandes? Gritou o Artur. O avô resmungou qualquer coisa. Avô, quais são as tuas três sandes preferidas? Voltou novamente a tentar. Mas o avô não disse nada. Oh, avô, as minhas são com creme de chocolate, doce de framboesa e manteiga com queijo ralado. Eu adoro, adoro. O avô olhou para o neto e soltou um pequeno suspiro. Salmão fumado. A sério? E em segundo? E em terceiro? O ovo e agrião e beterraba. Ah, o ovo e agrião. Também beterraba, sim, sim, sim. O Artur foi a correr preparar as três sandes preferidas do avô. O Artur e o avô foram comer as suas sandes preferidas junto ao largo. Avô, quais são as tuas três medusas preferidas, avô? Quais são? Olha, as minhas são a medusa da lua, a cassiopeia e aquela que parece uma jorba de leão, afirmou o Artur. O avô lambeu o agrião dos dedos e depois disse. A cuba ou medusa, também a medusa bússola e a caravela portuguesa. Uau, avô, uau. Depois do almoço, o avô ficou a ver o Artur a desenhar as suas medusas preferidas na mesa da cozinha. A seguir, o avô juntou-se a ele para brincar com os seus três comboios preferidos. Obrigado por não estar-se a cuidar das plantas, avô, agradeceu o Artur. O avô ofagou-lhe o cabelo. Na manhã seguinte, o avô apareceu no quarto do Artur. Quais são os teus três sítios preferidos? O Artur saltou da cama. O jardim zoológico, a piscina e o parque. O avô pescou-lhe o olho. Então é melhor vestir-te, meu rapaz. Uau! O Artur e o avô foram até ao jardim zoológico. E depois foram nadar e foram também andar nos baloiços. Os meus três animais preferidos foram os gorilas, os hipopótamos e os elefantes, disse o Artur. Os meus foram os pinguins, os leões, as girafas, respondeu o avô. Ambos sorriram. Nessa noite, levaram o telescópio do Artur para o exterior. Foram um presente da avó. Quem são as tuas três avós preferidas? Perguntou o Artur. O avô não respondeu. As minhas são a avó, que já não está cá. A avó Chica, que vive por cima da sapataria. E a avó da Capuchinho Vermelho, antes de ser devorada pelo lobo, avó. O avô respirou profundamente. As minhas são a avó quando estava a dançar ao luar. A avó quando regava as flores. E a avó quando pegou o colo pela primeira vez. Avô, eu tenho saudades da avó. Também eu, rapaz. Também eu. Já no quarto, o avô conchugou-o na cama. Quais eram as três estrelas preferidas da avó? Perguntou o Artur. O avô sorriu e deu-lhe um beijo na testa. Essa é fácil, rapaz. As três estrelas preferidas da avó eram o Sol, a Estrela Polar e... Tu. Bela história. Um grande beijinho para vocês. Tenham um dia magnífico. Beijinho. Tchau. De manhã.